Começou! Dá pra acreditar? Não dá pra acreditar, né gente? Parece até pegadinha, mas não é verdade, tá? Sábado começou a operar o BRT e hoje, segunda-feira, primeiro dia útil de funcionamento. Depois de quase 10 anos de obra, o que será que o passageiro tá achando disso, hein? Matheus, conta pra gente. Pois é, Manu, como você disse, né? Quase 10 anos de obras para inauguração do BRT Norte Sul, que, como você também ressaltou, começou a operar no último sábado. Mas hoje é o primeiro dia útil, a primeira segunda-feira oficialmente do BRT Norte Sul em pleno funcionamento. Agora, 7 horas da manhã, o movimento tá até tranquilo. Sérgio vai mostrar aqui pra gente. Aqui nós estamos no terminal Paulo Garcia, aqui próximo da rodoviária de Goiânia. O pessoal tá aqui esperando pra pegar o ônibus em direção ao terminal Recanto do Bosque, que é o ônibus da linha 4. Deixa eu até falar com o pessoal aqui, bom dia, tudo bem, amigo? Tá indo pra onde? Eu trabalho ali em cima, né? Lado do Recanto do Bosque mesmo, né? Mas só que eu pego o 0,13, né? Aí mudou, né? Facilitou pro senhor ou não? Facilitou. Ficou bom também, né? O senhor pega aqui o BRT agora, ficou mais rápido, mais prático? Ficou mais rápido. Então o senhor aprova? Aprova. Como é que é o nome do senhor? Dioniso. Obrigado, senhor Dioniso. Bom trabalho pro senhor, viu? E a parecida, o senhor vem pra cá. Tá certo, obrigado pela sua participação. Tá aqui com a gente também o secretário de mobilidade de Goiânia, o Ciro Meirelles, secretário executivo de mobilidade. Secretário, com o BRT sendo inaugurado, as obras finalmente foram parcialmente concluídas, né? Então já estamos em operação. O que muda no trânsito? Tem alguma alteração? Ou o que tinha que ter sido feito em relação a essas mudanças já foram feitas? Bom dia pro senhor. Bom dia, Matheus. Bom dia, Manoel e a todos os telespectadores da TV Record. Satisfação de estar com vocês mais uma vez. Matheus, hoje o tão sonhado BRT, né? Mais de 10 anos de obra. Então, assim, a prefeitura está entregando isso aí pra população. Corredor exclusivo aí para o transporte coletivo, qual nós estamos dando voz e vez para que o transporte coletivo tenha aí uma fluidez maior, um ordenamento melhor para a população. E aí a gente vê que o BRT são algumas linhas, né? Não vai ter uma linha específica que vai cruzar todo o BRT lá do Terminal Veiga Jardim até o Terminal Recanto do Bosque, né? Ou seja, estão a par disso também, né? São alguns ônibus elétricos, outros a combustão. É, é uma frota de 60 veículos novos, o qual veículos de qualidade de ponta com ar-condicionado, Wi-Fi, carregador de USB para carregar os seus celulares. E é isso, são 50 ônibus a combustão e 10 ônibus aí 100% elétrico. E 100% da frota está hoje em funcionamento a partir de sábado agora, dia 31, qual foi entregue. E agora essa semana estamos aí observando o trecho, andando aí, vendo se necessita de algum ajuste no todo o corredor. Agora, tem algumas questões que, claro, são de ordenamento da CMTC, né? Da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos. Mas, por exemplo, o preço da passagem continua o mesmo, né? Às vezes as pessoas acham, ah, teve alteração, vai ficar mais caro? Não. Não, a passagem vai continuar o mesmo, R$ 4,30. Esse valor é desde 2019 e continua aí, R$ 4,30. Ok, obrigado, meu secretário, pela sua participação. Tá aí, mais ônibus chegando aqui, não sei se vocês ouviram, mas tinha algumas pessoas na bronca, né? Muitas pessoas aí reclamando dos ônibus superlotados também, né? Mas aí é uma questão realmente que já vem de alguns anos aqui na capital. Manu, mas fato é que o BRT, então, está em pleno funcionamento a partir de agora. Lá do Terminal Recanto do Bosque, passando pelo Terminal Aile Pinheiro, ali na próxima Avenida Perimetral Norte. Passa aqui pelo Paulo Garcia, no centro de Goiânia. Vai para o Terminal Isidória, depois Terminal Cruzeiro do Sul e Terminal Veiga Jardim. Lembrando que nessa fase, a operação aí está em pleno funcionamento até ali o Terminal Isidória, onde os passageiros podem pegar o ônibus mais tranquilamente, mas em pleno funcionamento até o Terminal Recanto do Bosque. Eu volto com você aí nos estúdios, Manu. Obrigada, Matheus, pelas informações ao vivo para a gente aqui no Goiás, no ar. Então, 7 horas e 13 minutos, você consegue ver imagens ao vivo aí de como que está a operação, então, do BRT.